Nós temos agora também a repercussão em relação às votações que elegeram aí aqueles que vão governar os estados e também o Brasil pelos próximos quatro anos. Tem uma curiosidade que chamou a atenção em nível Brasil, que na cidade de Guará a eleição ficou empatada, Celso Kinder. Exatamente, Samuel Sintra. Um detalhe curioso aqui na nossa região, um empate nessa eleição ontem na cidade de Guará, que registrou justamente esse empate entre os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PL, nesse segundo turno da eleição. Cada candidato recebeu 5.529 votos ao longo deste domingo. O município, Samuel, tem 14.119 eleitores. No primeiro turno da cidade, Lula havia sido escolhido por 5.445 eleitores, enquanto Bolsonaro foi a opção de 4.806 pessoas. Guará registrou ao todo 11.575 votos neste domingo. Teve um pequeno déficit aí. A curiosidade foi aí, portanto, esse empate para o presidente Bolsonaro, alcançando o empate ali em relação ao primeiro turno. Mas, mesmo assim, né, Kinder, é bom que as pessoas saibam que, quando há empate de votação, o mais velho, no caso, vamos supor que se essa fosse a decisão, né, uma cidade que decidiria a votação. É claro, o mais velho acaba ocupando o cargo conforme existe a legislação sobre isso, e, no caso, o mais velho é o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso vale não só, né, nesse caso, mas para qualquer caso. Por exemplo, se tem uma cidade onde termina a votação, é muito difícil isso acontecer, né? Sim, muito difícil. Mas é claro que, se isso acontece, por exemplo, numa eleição para prefeito, também o mais velho vai acabar assumindo o cargo. Se nós dois concorrêssemos e ficássemos empatados, eu por ser mais velho que você seria eleito. É, você estaria no cargo, viu, Kinder? Tá certo.